Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lígia Guelph, conhecida também como a Mariela e vamos ter o unboxing de um deck que eu ganhei de presente do Peter Rush, tá? O Peter, você sabe que eles vendem, eles não, né? Ele vende decks antigos, decks que estão, entre aspas, aí fora de linha, são decks novos, não são usados, eu sempre falo isso, né? Que às vezes a pessoa acha que é coisa usada. E eu comprei alguns decks dele e ele me mandou alguns de presente também, tá? Então a gente tem, ele me deu de presente esse pequenininho aqui da Lois Carabeu, tá? Taroque Universale, eu falando espanhol, Universale, ai meu Deus, que feio, Universale. Eu tô achando que é espanhol, né? Não, não é não, é italiano. Aqui é um deckzinho, não sei se chega a ser um mini deck, mas ele é pequenininho, tá? Vamos ver. De Angelis Tarot, Tarot Universal. Vamos dar uma olhada. Eu gosto desses pequenininhos aqui pra fazer... Obrigada, viu, Peter? Muito obrigada. O link do Peter, né, do Instagram dele, tá aí embaixo. Você pode entrar lá e olhar o menu de decks disponíveis que ele tem lá nos stories dele, tá? Muito obrigada, viu? Caixinha. É uma caixinha normal, tá? Não é uma caixinha dura pra você manter seu deck. E conforme eu tava falando, eu gosto desses pequenos pra fazer mandala astrológica. Aqui vem... Eles são de 2003, ó. Opa, dá pra ver aí? Aqui vai ter o índex, tá? Inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. É bem pequenininho, assim, né? Tipo, não tem muitas explicações que a gente já sabe. E claro que vem a crucelta aqui. Né? Ah, vem a crucelta e a carta do dia. Tá? De indicação aí. Não tem em português. Nem de Portugal e nem de Brasil. Nem de Brasil é ótimo. Olha. Ah, que bonitinho. Gostei do verso. Hoje eu tenho uma mandala astrológica pra fazer pra minha cliente e já vou até usar. Eu gosto porque, assim, eu faço mandala astrológica com três cartas em cada posição. Então, você já imagina o tanto de carta que fica na mesa, né? Eu gosto de fazer com três. São doze posições, mais a carta central. Então, ficam muitas cartas. E eu gosto de mandar a foto pro cliente pra pessoa ver as cartas. Não aquelas fotos bagunçadas, sabe? Pra ficar a consulta misteriosa. Então, esses pequenos aqui ajudam muito, tá? Ó. É tipo... É tipo uma mandalinha, né? Uma mistura de estrela com mandala. Aqui eu já gostei dessa cor. É bem pequenininho mesmo. Eu tava... Aqui, ó. Esse aqui é aquela sibila, né? A sibila húngara. Que é do tamanho de um petilha norman. Esse daqui é um pouquinho menor, tá vendo? É um mini deck mesmo. É legal pra você que quer levar em algum lugar, quer levar na bolsa. Eu, quando eu vou fazer aqui uma carta extra, quando eu vou fazer a mandala, só pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, a posição um fica aqui, ó. Cabe as três, tá vendo? E daí eu consigo tirar uma foto bem legal pro cliente ver e não ficar com dúvida. Por isso que eu gosto desses minis, tá? Então, ó. Carta de boa qualidade. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Conforme falou, é um universal, né? Ó. Aqui tem o número da carta. Os idiomas, como sempre a Luís Carabel faz, né? Em alguns idiomas. Aqui. E aqui embaixo também. Então, vou mostrar pra vocês, tá? Lembrando que ele é uma releitura do Ryder Wade Smith, né? Não é igualzinho o traço da Pâmela. Por que que tem esses universais? Porque até 2010, se não me engano, tinha os direitos autorais, né? Então, tinha que fazer umas coisinhas meio diferentes, assim. Daí, vocês sabem que tem o negócio do domínio público. Uma obra de arte, seja uma música, um livro, um desenho, né? Dependendo do país, tem uma certa quantidade de anos e depois é liberado. Tipo, Pequeno Príncipe. É um livro que já tá no domínio público. Se eu quiser, eu posso fazer editora Lígia e lançar o Pequeno Príncipe sem pagar direitos autorais pra ninguém. Entendeu? Porque está no domínio público. O DEC Ryder Wade Smith aconteceu isso. Já está no domínio público, por isso que agora a gente vê muitas e muitas e muitas e muitas versões, tipo, com o traço dela mesmo, né? Antes era só a US Games que fazia, né? Que eu acho que eles eram detentores dos direitos autorais. Então, por exemplo, se a Lois Carabeu ia lançar, tinha que mudar o traço, fazer umas coisinhas diferentes, mudar as cores pra não dar problema de processo. Hoje em dia, a gente já vê que todas as editoras, olha a tosse. Até as brasileiras já fazem, né? O Eremita. A Roda. Aqui eu não tô narrando as cartas, porque vocês estão cansados de ver as cartas já, né? Vocês já sabem. Eu tenho a impressão que eu tenho esse DEC. Não esse pequenininho, mas eu tenho esse desenho, não me tá estranho. Será que ele é igual da... Ó, esse Diabo aqui, eu lembro da cara dele também. Alguém lembra de qual DEC que é? Essas mesmas imagens? Tá no Universal, eu não sei. Se é algum da Lois Carabeu, se é aquele... Ai, não vou lembrar, gente. Mas eu tenho algum DEC que é igual esse aqui. Eu só não me lembro... Assim, tamanho normal, né? Eu só não lembro qual é. Se alguém lembrar, escreve aí embaixo, por gentileza. Ó, essa temperança com essa franja aqui, ó. Eu lembro disso, sim. Eu só não sei o nome. Agora o naipe de copas. Ó, com roupinhas diferentes, né? Do original. Ai, não vou lembrar o nome do DEC, gente. Não adianta. Quatro. Cinco. Ah, essa foto aqui eu lembro bem. Essa foto, essa imagem aqui eu lembro muito bem. Só não vou saber qual é. Esse oito aqui eu lembro também. Esse aqui, né? O rapaz mais gordinho aqui no nove de copas também eu lembro. Dez. Essa roupinha do Pagem, eu lembro. Rainha de copas. E o rei de copas. Até lembro que no unboxing eu falei, nossa, o rei de copas não tá com uma cara muito boa. Mas tudo bem, né? Agora vamos ver a naipe de pentáculos. As. Eu já vou usar hoje isso daqui, viu? Obrigada, Peter. Dois. Três. Fiquem espertos porque ele faz promoções. Cada semana lá ele faz uma promoção. Tem semana que ele faz a promoção típica. Se você comprar um outro DEC, você ganha um pequeno. Outros ele coloca outros aí, né? Como brinde. Dá uma olhadinha lá. Oito. Esse nove de copas, ó. De pentáculos. Eu lembro que me chamou a atenção também, que eu achei bem bonita essa carta. E o dez. Pagem. Cavaleira. A rainha de pentáculos. E o rei. Agora vamos ver. Naipe de paus. As. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa máscara do cavalo, coitado. Sete. Oito. Nove. Dez. Mas aqui embaixo, ó. Eu não sei que língua é essa aqui. Tô olhando aqui. Qual será que é? Já fico curiosa. Pagem. Cavaleiro. Rainha. e rei. E rei. É porque aqui, ó. Você tem, né? Você tem aqui inglês. Você tem aqui espanhol. Você tem aqui italiano. E francês. Agora, esses dois aqui são línguas, né? Que tem a ver com os países ali, nórdicos ou alemão. Mas eu não sei qual é. Agora, naipe de espada. Zoás. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. O dez. Ó, o nove e o dez com um fundo bem escuro, né? Opa. Cavaleiro. Cavaleiro não, desculpa. Pagem. Aqui sim o cavaleiro. A rainha. E o rei. É isso. Ah, tá. O moço chama Roberto de Angelis. Por isso que é de Angelis tarô, entendeu? E aqui ele fala de tarôs minis da mesma... De dois mil e três, tá? Essa prensagem aqui. Que são os pequenininhos da mesma coleção. Que é o Arnouveau. O Ferry, que é das fadas. O Egyptian. O Egyptian. O Universal e o Tarô da Nova Visão. Esses tem... Tinha, né, gente? Porque faz tempo já. Tinham eles pequenos também, né? Nesta mesma coleção, tá? Vocês gostaram? Me falem. Vocês gostam de lidar com minideck? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, que nem eu falei, pra fazer as mandalas astrológicas, porque é um grande volume de carta. Mas tem gente que não gosta, né? É muito... É muito particular isso daí. Me conta se você tem minis e quais que você tem, tá? E não se esqueça que o nosso clubinho tá funcionando, hein? Se você quer conteúdos exclusivos aí sobre tarô, esoterismo e etc. Olha aqui embaixo e seja membro para o nosso clubinho, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Deixa o like. Tchau, tchau.